Oi, amores! E aí, gente? Ignorem essa cara de sono dos dois. Descadelo também. Gente, hoje é um vlog muito especial. Acho que vocês viram pelo título. Teremos uma filha. Uma filha de quatro patos. E aí, a gente... Vou contar um pouquinho a história pra vocês, mas aconteceu muito do nada, né, amor? Muito do nada. Tipo, ofereceram e a gente já queria, sempre quis. A vontade já tinha, já. Enfim, gente, aí a gente... Sério, daqui a pouco eu explico tudo pra vocês. Mas a gente tá gravando esse vlog porque a gente vai buscar a panqueca. E gente, a panqueca, que vai ser a nossa filha. A partir de agora que vocês vão ver muito aqui nesse canal. Eu tô muito assim, já chorei, já tive piriri. Já senti todas as sensações que existem. E é isso. Então, a partir de agora, a gente vai buscar pra apresentar pra vocês a nossa filha. Linda. Oi, amores. Como eu falei pra vocês, mais cedo. Hoje a gente vai buscar a panqueca, que é a nossa filha. E... Eu estou... Tomei um banho aqui, rápido. Coloquei uma calça jeans pra ver se servia. Gente, eu coloquei só pra isso. Olha aqui. Coloquei uma calça jeans pra ver se serve. Porque, e eu vou te contar, serve, mas assim, né? Tenho dúvidas. Porque aqui já tá um pouquinho mais justo do que ela era, viu? E vamos indo buscar ela. Primeiro a gente vai na Cubase. Eu vou... A gente vai comprar umas coisinhas pra poder receber ela aqui, né? E tô nervosa. Já assisti todos os vídeos que existe de Golden na vida. E é isso. Gente... Meu amor... Dá um oizinho. E aí, gente? Estamos indo lá buscá-la. É... A gente vai num posto, tipo... Eu vou contar um pouquinho a história dela, como ela chegar. Eu coloco essa câmera, posiciono e conto a história. Mas é um posto. É... Na verdade, a gente ia na Cubase, mas a gente vai pegar primeiro ela e depois ia na Cubase. Porque... Senão a mulher vai ficar esperando e é chato, né? Enfim, tô com a coisa aqui na cabeça. Pra poder a gente ir lá. E é isso. Tô nervosa. Já assisti o piriri, já tive tudo. O Bruno já ficou nervoso também, né amor? Já ficou nervoso. A nossa vida está mudando a partir de agora. Vamos ter um novo membro na família, né? E é a primeira vez que a gente vai ter essa responsabilidade. Eu e ele. Então dá um nervoso. Faz quatro meses que a gente tá morando aqui nesse apartamento. Então... É isso. A gente tem uma rotina bem tensa. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quando ela estiver nos nossos braços, eu mostro pra vocês. Gente... Gente... Essa é a panqueca! Olha a panqueca, amor. Tu tá passada com a panqueca? Segura um pouquinho pra pancinha. Vem cá, panqueca. Ai, meu Deus do céu. Oi, filha. Você vem vindo ao novo lar, menina. Você tá estranhando todo mundo. Tô beijando o teu pai, minha filha. Oi, filha. Ai, meu Deus. Eu tô beijando o meu papai, gente. Que pequenininho. Oi, filha. Ai, que gostei. Oi, mãe. Ai, tô com barba aí. É vazio, filha. Gente, chegamos aqui na Cobase pra dar uma olhadinha nas coisas. E olha essa cena. Eu tô nanando no meu papai. Olha isso, gente. Sério, sem condições. Ela ainda vai tomar todos os vermífugos. Vermífugos e ave 10. Então ela não pode ficar no chão. E é isso. Estamos vendo aqui as coisas. Gente, compramos tudo que era necessário pra senhorinha panqueca. Panqueca levada da breca. Olha esse carrinho. Fala aí, amor. Falimos? Cheio de coisa. Ah, o bom é o que que é? Que ela é pequenininha. Então tem muita coisa aqui que vai durar. Vai durar durante muito tempo. Anos. E... E é isso. Estamos aqui com ela. Essa nenenzinha. Que tá doidinha pra ir no chão fazer xixi e cocô na nossa casa. Né, minha filha? Ela tem 2 quilos. 2 meizinhos. 2 meses, mamãe. Eu tenho 2 meses. Ela é muito gostosa. E vai ganhar vários beijinhos. Tem que acostumar a ganhar beijinhos. E é isso, gente. Chegando em casa, eu mostro pra vocês. Compramos vários niquidinhos. Eu mostro o que a gente comprou. Ela só tá no colo. Ela tá só no colo. Meu braço já tá quase dormente aqui. Gente, chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês. O Bruno vai pegar o carrinho. E é a coisa mais linda, gente. Olha. Ela é muito calminha. Ela é bem finotinha. Ela tem, acho que, 2 meses. Ela é bem bebê ainda. Mas o Bruno vai pegar o carrinho pra pegar as coisinhas dela. E aí a gente vai gravando pra vocês. Eu tô em horário de trabalho. Então eu preciso fazer umas coisas. A gente só foi buscar. Comprou os negócios. Voltando pra casa. Então eu tenho umas coisas pra fazer. E é isso. Eu vou filmando pra vocês conforme achar coisas interessantes. Mas essa é a nossa panqueca. Nossa Gouben. Eu cheguei na minha casa. Essa é a sua casa, minha filha. Oi, filha. É panqueca. Tá cheirando demais. Tá cheirando demais, amor. Vai fazer xixi. Vem pra cá. Vem pra cá. Faz xixi aqui, tá bom? Aqui. Panqueca. Panqueca. Ai meu Deus, eu não sei onde tá. A minha mãe. Não tem ninguém. Eu tô perdida. Coisa mais fofa. Quem é coisa mais fofa? Quem é? Quem é coisa mais fofa? Quem é coisa mais fofa? Quem é coisa mais fofa? Quem é, quem é, quem é? É, gente. Olha. Vê se não é. Coisa mais linda. O que foi, minha filha? Bom, gente, agora deixa eu contar um pouquinho pra vocês como foi a chegada dela. Foi muito inesperado. Na verdade, eu e o Bruno já tava pensando em ter um cachorrinho. Só que a gente tava sem coragem. E era nosso sonho ter um Golden. Eu sei que é um cachorro grande, mas nosso apartamento também não é tão pequeno. E a gente vai se predispor a mudar um pouquinho da nossa vida. Levando ela com a gente pra cima e pra baixo. Mas aí foi assim, do nada. Ontem à noite eu tava aqui assistindo um filme. E de repente chegou uma imagem pra mim. Gente, estamos doando Golden. Doando. Vocês querem. E aí eu olhei pro Bruno e falei, amor. Eu quero. Tipo, agora é a hora. É uma raça que a gente sempre quis. Porque é muito fofa. A gente acha linda. A gente sempre para na rua. E aí... Tavam dando, gente. Simplesmente eles não acham legal vender. Então... Eles simplesmente fizeram isso pra poder... Dar. Deu cria. Era dois tipos de uma pessoa. Deu cria. E aí... Eles fizeram isso pra poder a gente... Cada um pegar um sem vender, entendeu? Você é o pessoal de condições, né? E é isso. Então essa é a novidade pra contar pra vocês. Somos papais de um... De cachorrinho de quatro patos. Sim. Da panquequinha. E panquequinha. É fêmea. Chama panqueca. E é uma Golden. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Foi tudo muito rápido. E tanto que esse vlog, tipo... Gravando hoje. Postando hoje pra vocês. E um beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês gostem desse vídeo. E... Um tchauzinho da panqueca. Se amando ali no espelho. Ai, meu Deus. Quem é essa aqui? Ai, eu acho que é meu irmãozinho. Eita, porra. Tchau, gente. Amor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Kequinha. Tchau, Kequinha. Tchau, Kequinha. Você assustou. Tchau, Kequinha. Tchau, Kequinha. Tchau, Kequinha. Tchau, Kequinha. Tchau, Kequinha. Tchau, Kequinha. Obrigado.